Como ele puxa a camisa, é aquilo, não tem nem o que discutir. Gol do Fluminense, Arthur na cobrança de falta, Magistral, mandando a bola no ângulo, passando pela barreira e sem chances para o goleiro Gabriel Barbosa. Tem classe, tem categoria, é o príncipe de Xerém, é o Arthur Motando lá dentro, o primeiro gol dele na temporada 2022. O Fluminense juntaria a eles, bola levantada, ela vai viajando, toque de cabeça! Gol! E a água empata o jogo aos 49! No último lance, o Fluminense conseguindo empatar o jogo. Gol do Fluminense, coração!